Esse é o meu décimo órgão, o sexto que me é a reação. Era para me parar no agradecimento da cultura hip-hop. Nasci e me criaram no segundo no Rio de Janeiro, em um ambiente muito musical. Mas foi o hip-hop que levantou minha autoestima, me deu glóis, me ensinou a me expressar e me fez rodar o mundo. Assim como acontece comigo, tenho certeza que acontece com milhares de garotos que estão rios no mundo inteiro. Definitivamente, hip-hop salva vidas. Eu sou o Marcelo Lobelado Feixoto, também conhecido como o Marcelo B2, e nada pode vir para nós. Isso lá não é uma festa de record. Eu sou o Marcelo Lobelado Feixoto, também conhecido como o Marcelo B2, e nada pode vir para nós. Eu sou o Marcelo Lobelado Feixoto, também conhecido como o Marcelo B2, e nada pode vir para nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos